Olá, está começando agora mais um programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje o professor Sérgio de Almeida Cidperes. Ele dá aula nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de logística e comércio exterior da Universidade Sorocaba. O professor Sérgio está lançando o seu quarto livro, titulado Regimes Aduaneiros Especiais e os Atípicos. Daqui a pouco a gente vai falar dessa obra do professor. Mas como de prática do nosso programa, que você já está sempre acompanhando, a gente conhece um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. O professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. O senhor é de Santos, é isso? Sim. O senhor nasceu em Santos, trabalhou em Santos, veio para Sorocaba. Como é que surgiu Sorocaba na sua vida? Eu sou nascido em Santos. Primeiro eu fui para São Paulo para poder estudar, me formei em... O senhor fez graduação no quê? Eu fiz engenharia e depois eu fiz direito. Aí eu recebi um convite da Andrew Antenas, aqui de Sorocaba, para vir trabalhar aqui em Sorocaba e resolvi vir. Isso fazem... trabalhei na Andrew antes de 16 anos e isso faz mais ou menos 18 anos. E vim para Sorocaba, hoje eu moro em Sorocaba, casei em Sorocaba, tenho filho sorocabano e adotei Sorocaba quase como a minha cidade. Aí o senhor trabalhou na Andrews, na área da engenharia ou do direito, que são duas áreas totalmente... Ah, não. Eu comecei a trabalhar em produção e meu destino, na verdade, era para trabalhar na área de comércio exterior, na área de logística internacional. Foi para isso que realmente eu vim para Sorocaba. A sua pós-graduação é em qual área, professor? Eu fiz duas pós-graduações. Eu fiz uma pós-graduação em direito internacional e fiz uma em logística e a outra em logística internacional e modais de transporte. E como é que elas caminham paralelas? Porque parece até para quem, para mim, eu acredito para quem está nos acompanhando, que logística ela vem da área da exata e direito vem da área da humanas. Como é que o senhor concilia aí essas duas fontes de conhecimento? Na verdade, a coisa é uma somatória. Tanto o comércio exterior como a logística, eles se entrelaçam por uma necessidade, um de transporte, outro de documentação, outro de legislação e, inclusive, o direito veio me ajudar a nível de suporte nessas áreas vinculadas à legislação aduaneira, a contratos internacionais. Foi por isso que, inclusive, eu resolvi fazer direito na época. E como é que surge a Uniso também na vida profissional do senhor? A Uniso foi... eu não conhecia a Uniso. É interessante a situação. Mesmo morando em Sorocaba? Mesmo morando em Sorocaba, eu nunca tinha tido oportunidade de vir. Até que, há uns seis anos atrás, seis a sete anos atrás, uma funcionária que trabalhava comigo, na Andrio, me convidou para vir dar uma palestra sobre uma operação atípica, que é o drawback. Eu vim, eu tive o prazer de vir à Uniso, conheci a universidade e começou uma empatia em relação a isso, até que o professor Orlando Ortolan me convidou para vir lecionar aqui na Uniso. Isso foi em janeiro de 2010, mais ou menos, que eu comecei. E de lá para cá, o senhor permanece hoje, só está trabalhando na universidade e dando consultoria, o senhor não trabalha mais na Andrio? Sim, não, não. Depois eu saí da indústria, depois de 30 e quase 35 anos de trabalho, saí da indústria. Hoje eu só estou lecionando e dando consultoria para algumas empresas. Hoje, quais são as disciplinas que o senhor é titular? Eu sou titular em legislação aduaneira, em importação e exportação no agronegócio, relações internacionais e negociações internacionais. Dou algumas disciplinas para o MBA, tipo direito aplicado ao comércio exterior, gestão de importação e exportação, alguma gestão logística, uma série de disciplinas todas voltadas para comércio exterior e logística. E quais são os cursos hoje que o senhor está trabalhando? Eu estou no comércio exterior, estou na logística, na parte dos tecnológicos e também estou dando uma disciplina na área de ciências à computação. Professor Sérgio, agora vamos explicar também para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, o que é regime aduaneiro no Brasil e no mundo? O que é isso? Como é que ele funciona? Na verdade, é uma legislação voltada a normatizar a entrada e saída de produtos e pessoas dos diferentes países. No caso do Brasil, o órgão gestor do regime aduaneiro é a Receita Federal do Brasil. Ela, suportada pelo seu órgão maior, que é o Ministério da Fazenda, ele dita uma série de normas, uma série de instruções normativas que fazem orientar e normatizar o processo de entrada e saída de pessoas, de entrada e saída de bens do nosso território brasileiro. Você falou pessoas e bens, a gente está colocando os dois no mesmo nível. Quando eu vou fazer uma viagem para o exterior, eu também, em tese, passo por um regime aduaneiro? Sem dúvida. Na verdade, quando as pessoas viajam, elas têm que atender certas normas da legislação. Por isso que quando as pessoas, normalmente a gente tem essas normas na volta, né? Quando as pessoas retornam ao seu país de origem, elas, normalmente elas trazem bens, elas trazem o que a gente chama de bagagem acompanhada, né? Aquela bagagem que normalmente vem com o viajante, o viajante faz compras no exterior. Existem procedimentos, existem limites, inclusive para se entrar no país. O Brasil atualmente tem regras. Quando eu viajo por modais, por modalidades de transporte, tipo aéreo e marítimo, o viajante, individualmente, ele pode trazer para o Brasil até 500 dólares americanos, uma moeda equivalente de produtos. Produtos esses não sejam nem proibidos, nem estejam suspensos de entrar no país. E quando eu faço essa viagem por meio de transporte de superfície, trem, ônibus, que são normalmente com os países limítrofes, esse limite ele abaixa para 300 dólares norte-americanos. Então existe normas do que eu entrar, do que eu inclusive sair a nível de produtos vegetais, produtos animais. Quer dizer, esta é a ideia do regime, desse controle que a doana faz, tanto com pessoas como com produtos, na movimentação pelas fronteiras brasileiras. E essa rigidez, ela chega, eu acho que algumas coisas peculiares, por exemplo, eu lembro que eu estava fazendo uma viagem de navio internacional, e quando chegou no porto, nos Estados Unidos, uma pessoa na minha frente estava comendo uma maçã, que ela trouxe de dentro do navio. E quando ela passou na alfândega, essa maçã foi proibida de entrar. Ela entra com a bagagem que ela estava, mas a maçã não entrou. Ela teve que jogar a maçã ali. Por que essa preocupação? Essa maçã pode estar contaminada? A ideia é o seguinte, produtos vegetais, de origem vegetais, de animais, principalmente quando in natura, eles podem levar, eles podem ser o veículo de levar alguma praga para o país, alguma doença para o país. E o grande problema, a grande preocupação normalmente são, principalmente com as pragas quaternárias, que são pragas que não são oriundas daquele país. Então, nós podemos estar trazendo esse tipo de coisa para o nosso país ou levando para outros países, e isso é uma grande preocupação. Então, existem... Não que seja proibido, vamos entender isso. Desde que se tome alguns cuidados, que se obedeça a legislação, é perfeitamente possível ingressar, tanto no Brasil como em outros países, com produtos vegetais, com produtos animais, in natura, desde que se cumpra a legislação vigente. Aí a legislação, quem dita isso? Por exemplo, eu vou exportar carne para o exterior, diferente de eu entrar com um pedaço, uma quantidade de presunto na minha bolsa, eu estou exportando carnes. Eu não poderia, por exemplo, entrar no outro país com o presunto que estava na bolsa, no sanduíche. Mas, quando eu exporto carne, quem é que determina quem pode e de que forma pode? No caso do Brasil, por exemplo, o órgão gestor dessa situação é o Ministério da Agricultura. Então, todo produto in natura que sai do Brasil necessita de um certificado sanitário. Então, são duas inspeções. A que sai do nosso país e a entrada no país de origem. Nós temos que lembrar que os países, eles são países soberanos. Cada um tem a sua legislação própria, cada um tem o seu regulamento. Quando eu faço uma exportação, é o que você colocou bem, quando eu faço uma exportação, na verdade, eu faço dois desembaraços. Desembaraços, que chamam? Esse é o termo junto à Receita Federal. Na saída da exportação, eu faço um desembaraço e, quando eu chego no país de destino, eu faço um outro desembaraço. Quer dizer, quando eu saio do país, eu tenho que cumprir as leis do Brasil. O Brasil, como tem acordo com vários países, ele tem que obedecer essas normas internacionais, ele procura equalizar as suas normas com as normas internacionais. E quando o produto chega no país de destino, a Receita desse país tem que fazer essa recepção e fazer também liberação. E aí, cada país tem os seus órgãos em particulares. Pode acontecer, professor, de a gente mandar para fora, aqui está tudo em ordem, e na hora que chega no país de destino, não ser aceito? Sim. E o que ocorre? Volta? O que pode acontecer... Se perde, como é que é? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Existe um procedimento internacional que são certificados fitossanitários com respeito ao uso de embalagem de madeira natural. Esta embalagem de madeira natural é o veículo de uma praga, de uma praga chamada Chinese Beetle, o besouro chinês, é uma praga que é combatida internacionalmente. Então, quando o produto tem uma embalagem desse tipo, ele sai do Brasil, nós temos que fazer algum tratamento fitossanitário e acompanhá-lo do devido certificado. Bom, sai do país. Vamos supor que ele vá para a Austrália. Chegando na Austrália, nós estamos falando de uma viagem de quase 60 dias de navio, quando chega essa mercadoria na Austrália, o órgão responsável por receber essa mercadoria abre o contêiner. se ele identificar que o produto possa estar contaminado, ele para a mercadoria. Não é pelo fato de ela estar certificada que ele tem que receber. Ele pode, aí ele toma algumas atitudes. Ele pode mandar fazer um novo tratamento, ele pode mandar substituir a embalagem, essa embalagem tem que ser incinerada, ou ele pode não receber o produto e ter que voltar para o país. Quer dizer, isso depende de cada situação. Agora, o senhor falou num caso desse, por exemplo, que eventualmente vai por navio 60 dias, e quando é um produto perecível, e ele sai do Brasil e vai para um outro país, por exemplo, flores. O Brasil exporta flores. Sem dúvida. Essas flores não podem permanecer, mais do que, acredito, uma semana em transporte, que ela vai estragar. Como é que funciona quando o produto tem que ser rapidamente transportado? É, esse produto, exatamente flor, por exemplo, o Brasil, que é um grande exportador, sai muita coisa do estado de São Paulo, essa flor, normalmente ela vai ou por via aérea ou por via marítima. Esses veículos transportadores têm temperatura controlada. Então, essa flor, ela vai viajar sob temperatura controlada e vai chegar no destino. No destino, a transportadora, vamos dizer assim, a responsável pelo transporte, ela tem a obrigação de avisar os órgãos do país destino que está chegando um determinado material, no caso, um material perecível, e sendo isso avisado, será dado o tratamento prioritário. Então, o desembaraço, ele ocorre muito mais, com muito mais rapidez. Muitas vezes, esse desembaraço, inclusive, ele começa a ocorrer quando o veículo ainda não chegou no destino, em função da perecibilidade da carne. Isso, por exemplo, falando de flores, mas são hortifrutos da mesma forma. Sim, carne, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, imagina o Brasil, um exemplo, o Brasil importa vacinas, H1N1, vacina famosa da gripe, e essa vacina se caracteriza por ter um elemento vivo nela. Quer dizer, ele só funciona se o elemento vivo que está na vacina, ele permaneça vivo. Permaneça vivo. Então, quando ele chega no Brasil, ele tem que ser dado prioridade a esse desembaraço. Se ele fica aguardando o que uma mercadoria normal, tipo um automóvel, tipo uma máquina, aguarda na Receita Federal, a hora que essa vacina for ao usuário, joga fora. Então, esses cuidados acontecem e as receitas têm procedimentos específicos para essa situação. Material perigoso, material perecível, carga viva. Imagina, eu até brinco às vezes com os alunos, imagina o Brasil trazendo, por exemplo, animais vivos para o Brasil, gado, cavalos, chega no aeroporto, onde é que vai colocar? Não tem lugar para colocar no aeroporto. Então, quem vai receber já tem que estar aguardando. Já tem que ter uma estrutura, um procedimento de agilização para que isso chegue no aeroporto e tão logo chegue, seja dado o andamento, a nacionalização, a nacionalização que é a entrada no Brasil mediante pagamento de tributos e que isso possa já ir para o seu destino. Não fique lá parado. Quer dizer, existe essa preocupação, existe esse procedimento já no mundo inteiro. Agora, professor Sérgio, nós tivemos recentemente, eu acho que até vale a pena a gente colocar aqui para ilustrar para quem está nos acompanhando, nós recebemos containers no Brasil há um tempo atrás com lixo, literalmente lixo, que veio do exterior, que em tese eram produtos para reciclagem, mas que não tinham a mínima condição, era lixo. E como é que esse lixo veio parar no Brasil? Como é que esse lixo saiu de lá? O senhor lembra desse caso? Sim, sim. Como é que esse lixo saiu de lá? Com qual autorização? Isso foi burlado, a lei? Obviamente, chegou aqui no Brasil, alguém abriu e falou, não, isso não tem condições, tem que voltar. E aí virou uma matéria de repercussão nacional. É, veja, a relação, a relação de compra e venda internacional, ela se baseia no chamado princípio da boa-fé. Ele espera que as pessoas que estão transigindo sejam vestidas de boa-fé com esse procedimento. Com certeza, isso foi um ato ilegal. Esse produto saiu da Inglaterra, na verdade, veio para o Brasil, nós tivemos outros casos de produtos, lixo hospitalar e outras situações desse tipo. Veio porque alguém enviou e porque alguém ia receber. E foi um ato ilícito porque isso foi declarado de forma indevida. Isso veio com a titulação de um outro nome, dizendo que era um outro tipo de produto. E, na verdade, quando caiu em canais de inspeção que a Receita faz a inspeção, um procedimento que a Receita adota e ela vai investigar o material fisicamente, para surpresa da própria Receita, era algo que não era o que ela tinha sido declarado. Quer dizer, na verdade, foi um ato ilícito, um ato, inclusive, criminoso. Quer dizer, essa situação é que eu falei anteriormente, foi vestida de má fé. Quer dizer, não dá para explicar uma situação. Felizmente, pagou para a Receita Federal atuou, essa carga retornou para a origem, essas cargas retornaram para a origem, foram vários containers, mas, com certeza, a coisa foi, alguém pagou para vir para o Brasil, quer dizer, tira esse lixo daqui do meu país, vamos mandar para um país de terceiro mundo, e lá o pessoal joga em algum lugar e as coisas... Mas alguém comprou aqui, alguém ia receber. Mas alguém comprou. Ia ter um destinatário. Isso, inclusive, foi feito um processo pela Receita Federal, eu não sei te falar detalhes, mas foi feito um processo pela Receita Federal, porque toda vez que uma mercadoria chega ao país, existe um, o que a gente, na linguagem do comércio exterior, chama de consignatário, alguém que vai receber essa mercadoria. Essa mercadoria vem em nome de alguém. Este alguém, se ele é conivente ou não a esta situação, isso é um caso de polícia. Mas isso já vem declarado quem vai receber e quem, inclusive, vai pagar os tributos oriundos do comércio exterior. Agora, professor, por outro lado, a gente vê situações também, como essa que o senhor falou, de abrir o container para verificar. Isso é praxe? É, o que acontece é o seguinte... É por amostragem? É por amostragem. Existe o que a gente chama de parametrização. São canais, parecem sinais de trânsito, vermelho, amarelo e verde. E, de acordo com a cor deste canal, isto é feito através de sistema, sistema estatístico. De acordo com o tipo de canal, se faz uma amostragem ou da documentação ou da documentação e do produto. ou não se faz nada, só se registra no sistema e libera a mercadoria. Até porque isso é uma praxe internacional. Seria impraticável poder inspecionar tudo. Isso seria o ideal. Mas o país pararia. O volume que hoje chega nos portos e nos aeroportos brasileiros é um volume bastante representativo. Se a Receita Federal tivesse que fazer uma inspeção 100%, isso seria muito difícil. Então, isto é feito de que maneira? De uma maneira, primeiro, aleatória. E alguns produtos que são declarados, eles já são suscetíveis automaticamente à inspeção. Então, por exemplo, tem alguns produtos que a Receita possa, porventura, ter uma desconfiança de algum ato ilícito que venha a ser cometido e ela já orienta que toda vez que esse vegetal do produto chega ao Brasil, isso seja 100% inspecionado. Por exemplo, Antena de celular, as antenas que são embutidas no telefone celular, elas são suscetíveis a uma inspeção de 100%, porque grande parte disso os compradores, vamos dizer assim, eles trazem para o Brasil de não forma muito correta. Quando eu falo de forma não muito correta, eles tentam burlar para não terem que pagar os tributos oriundos da importação. E manda como se fosse a antena de celular, mas vai levar o celular inteiro. E manda, às vezes muda o NCM, subfatura, tem uma série de situações que infelizmente são feitas para tentar burlar a legislação. Então, é assim que é feito. Quer dizer, a Receita procura estatisticamente inspecionar os produtos e a Receita também tem uma preocupação de premiar, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, o bom comprador. Aquelas empresas que têm um histórico de seriedade, um histórico de confiabilidade, porque tudo é controlado pelo CNPJ das empresas. Então, essas empresas que têm esse perfil, normalmente, seus produtos são menos inspecionados. Não quer dizer que não os serão, mas são menos. essa é a ideia. Agora, por exemplo, quando a gente recebe uma carga, que aconteceu também recentemente, eu acho que, se não me engano, eram colchões que estavam cheios dentro do colchão, recheados de armas. Como é que acontece isso? É denúncia ou foi na sorte também que se percebeu que aquele colchão... Porque, veja, a arma dentro do colchão, você não vai ver. Isso já saiu montado, esse colchão, com as armas dentro e não eram poucas. Às vezes, também tem essa denúncia? Tem, tem. Existe, né? É que nem muitas vezes nós podemos fazer um paralelo e imaginar da seguinte maneira. Como é que a polícia rodoviária, muitas vezes, ela consegue identificar um caminhão que está trazendo contrabando? Não vem, é impossível, né? Se olhar para um caminhão e se imaginar que dentro tem a contrabando. A gente não deve pressupor a ilicitude, né? Mas, normalmente, essas coisas ocorrem por desconfiança, oriunda de um histórico ou mesmo, na sua grande maioria, por denúncias. Então, a gente usa até uma expressão chula, né? Que a corda arrebentou em algum ponto, e acaba a Receita Federal recebendo denúncias e ela atua como polícia judiciária e vai atrás. Nesse tempo que o senhor está como docente, como estudioso da área, o senhor lembra de algum caso, por exemplo, de recebimento de mercadoria ou de envio de mercadoria totalmente inusitado que era uma coisa e quando abriu era outra totalmente diferente? Uma coisa pitoresca que já tenha acontecido que o senhor tenha visto? Isso, infelizmente, diria que tem uma certa frequência. Nós temos casos, inclusive, tem vários casos, a própria mídia divulga isso, de várias apreensões que são feitas em áreas portuárias ou em áreas aeroportuárias, inclusive, infelizmente, envolvendo funcionários da Receita ou da própria Infraero ou de terminais portuários, enfim, que tentam, de várias maneiras oferir um ganho de uma maneira ilícita. Por exemplo, toda vez que um produto chega no Brasil, a regra é o seguinte, todo produto importado ele deve ser tributado. Esta é a regra. muitas situações, a própria Receita por falta de pessoal, por falta de estrutura, não consegue fazer uma fiscalização plena, mas a regra ainda é essa que eu falei anteriormente. E o que acontece? Todo produto que chega ao Brasil, ele recebe internacionalmente uma numeração que é chamada de sistema harmonizado e que é oriundo de uma ideia de normalizar a identificação de produtos internacionalmente. Esta ideia foi trazida para o Mercosul e nós usamos o que a gente chama de NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, todo produto tem um número. Esse número, nós conseguimos entrar numa tarifa externa comum, que é uma tabela, e identificar quais são os tributos que deverão, que são devidos a partir do momento do registro da mercadoria. No Brasil, o Brasil, ele tem como imposto de importação, ele pratica valor, alíquotas de importação de até no máximo 35%, que são valores bastante significativos. Então, o que muitas dessas pessoas de má fé acabam fazendo? como os impostos da importação são em cascata, para ter uma ideia, uma peça da indústria automobilística em média só de imposto ela é onerada no momento da sua nacionalização em algo cerca de 120% sobre o seu valor, sobre o seu valor aduaneiro, que é mais do que o valor próprio do produto. Então, o que que essas pessoas de má fé fazem? eles declaram, estou trazendo, por exemplo, peça de automóvel que tem a maior alíquota de importação permitida, 35%. Eu declaro que isto aí, por exemplo, é um outro produto que tem uma alíquota inferior para poder recolher menos tributo. Obviamente, isso tem que ter a conivência de uma série de pessoas, inclusive da parte de alguns maus funcionários que às vezes acontecem dentro da própria registra federal. outra forma de fazer isso que a gente tem visto são os subfaturamentos, porque como o imposto é função do valor do produto, quanto menor for o valor para uma mesma alíquota o valor a ser pago, a ser devido é menor. Enfim, existe uma série de situações, a gente não gosta muito de comentar detalhes específicos, mas isto é público e a Receita faz questão de divulgar isso na mídia quando tem apreensões, quando tem prisões oriundas dessa sonegação fiscal, isso é a situação, mas felizmente, felizmente, a grande maioria das empresas são empresas sérias, isso é algo extremamente importante de ser colocado, a grande maioria são empresas sérias, mas infelizmente nós temos sempre aquele indivíduo que quer muitas vezes fazer uso da sua posição para oferir benefícios próprios. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente pergunta para o professor Sérgio, por que que alguns produtos são infinitamente mais baratos no exterior e quando eles chegam no Brasil eles chegam com um valor absurdo até nessa concorrência com o produto nacional? E ainda mais, vamos falar dos livros que o professor Sérgio publicou. Voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. O de hoje é o professor Sérgio de Almeida Cid Pérez, autor do livro Regimes Aduaneiros Especiais e os Atípicos. Nós vamos falar nesse bloco dos livros que o professor já publicou. Mas como a gente estava encerrando no bloco anterior com uma pergunta, vem a questão aqui. Professor, por que que um carro importado ele consegue sair do ponto de origem que a gente vê anúncios até internacionais, pesquisa na internet por um valor imaginando aí 10 mil dólares e ele chega a ser vendido aqui no nosso país por 50 mil dólares? Por que que sobe tanto? Mas por outro lado, o senhor estava falando até comigo na hora do intervalo, que existem alguns países de que essa importação, esses tributos em cima da importação é diferenciado? São duas situações distintas. Países que o Brasil tem acordo automobilístico e países que o Brasil não tem acordo automobilístico. Deixa eu dar um exemplo. Uma Mercedes que venha da Alemanha ou um carro que venha da China ou da Coreia. Esses carros não têm acordo com o Brasil? O Brasil mantém acordo, os acordos automobilísticos que o Brasil tem são três países, com o México, com o Uruguai e com o Argentina. Veículos oriundos destes países, eles têm o benefício do acordo porque na cadeia de tributos, vamos colocar assim, na cadeia de tributos que insirem sobre o veículo e esses tributos têm que ser recolhidos no momento que o veículo chega no Brasil e esse veículo é nacionalizado, são alguns impostos que são imposto de importação, IPI, ICMS, PIS e ACOFINS. basicamente são esses impostos. Além de, se esses veículos, eles vêm para o Brasil e chegam ao Brasil por via marítima, eu tenho mais uma taxa a ser cobrada sobre o frete internacional, que é a chamada adicional de frete renovação maria mercante, que é de 25% sobre o frete internacional quando vem via marítima. Quer dizer, esta somatória toda de impostos tem mais um agravante. os impostos na importação, eles são cobrados de forma em cascata. O imposto faz parte do cálculo do imposto posterior. Se eu usar, por exemplo, um automóvel ou partes de automóvel, esse que venham de países do qual o Brasil não tem acordo, a China, a Alemanha, por exemplo, os Estados Unidos, quando esse veículo chega no Brasil e é nacionalizado, a alíquota de imposto de importação é de 35%. Aí se eu somar PIS, COFINS, IPI e CMS, nós vamos estar falando algo mais ou menos em torno de 126% sobre o valor aduaneiro do veículo que será adicionado ao preço desse produto. 126%. E é importante entender o seguinte, não é somente o valor do veículo, a base de cálculo não é o valor do veículo só, é o valor do veículo somado ao frete internacional, somado ao seguro internacional, chamado ao manuseio portuário, que é chamado normalmente, que é chamado de THC, Terminal Render Charge, e mais adições que são cobradas pela Receita Federal. Isso tudo, esses cinco valores, perfazem o valor aduaneiro. E sobre esse valor aduaneiro é que incide o tributo. Por isso que eu tenho um custo muito alto, só oriundo de imposto. Além de tudo, eu devo considerar o frete para trazer esse produto lá do país de origem até o local aqui no Brasil e outros fatores que são adicionados como salvaguardas e até obviamente o lucro de quem está comprando para revender. Aí a gente falou do carro, mas a gente pode falar que isso vale para o liquidificador como para um equipamento, uma câmera de televisão que a gente está aqui. É a mesma coisa. Em tese, é a linha de raciocínio é a mesma. Todos eles sim. A única diferença, eu acabei não comentando, que com os países que o Brasil detém acordos comerciais, a líquida de importação, quando é no caso de veículos, fica limitado a cotas. Nós vimos recentemente o acordo automobilístico Brasil-Argentina, a relação de 1,5 dólares para 1 dólar, ou seja, a cada 1 dólar que a Argentina exporta para o Brasil, o Brasil pode exportar 1,5 dólares para a Argentina. Todos os outros produtos, quando o Brasil tem acordos comerciais tipo Mercosul, o imposto de importação ele é zero desde que este produto seja originário de um dos países chamado países partes, países do acordo. Fora disso, é a regra que eu te falei anteriormente. Vamos falar então também, professor, agora dos livros que o senhor publicou. Vamos começar, esse é o último, Regimes Aduaneiros Especiais e os Atípicos, que o senhor publicou pela editora Escoba. O que trata esse livro e quem é o público-alvo dele e acredito que de todos os outros? Esse livro ele trata dos chamados Regimes Aduaneiros Atípicos, até o nome é da matéria, que são uma série de regimes que tem de beneficiar principalmente o importador quando esse produto que ele está sendo está sendo importado será objeto de beneficiamento, será objeto de aprimoramento internamente e esse importador depois desse beneficiamento o produto original, o produto redundante desta operação será exportado. Vamos dar um exemplo. Então, por exemplo, é muito comum eu importar matéria-prima então de repente eu estou importando barra de aço de algum país essa barra de aço ela entra no Brasil para ser beneficiada para gerar um produto que vai ser exportado. como a ideia a ideia é se incentivar a exportação porque é captação de divisa para o país o que que se pensou eu tinha te falado anteriormente que todo produto que chega no Brasil será tributado e o tributo onera muito o produto final. Se a minha intenção como país é trazer matéria-prima beneficiar essa matéria-prima gera emprego gera trabalho enfim e exportar o que que a receita faz desde que se atenda a alguns procedimentos eu suspendo esses impostos esses tributos e tão logo eu exporte aqueles impostos que estavam suspensos passam a 600 ou seja eu estou beneficiando o exportador então os regimes atípicos são vários deles tem vários nomes vários procedimentos tem aquele que eu posso trazer matéria-prima estocar numa área alfandegada uma área sob controle da alfândega da recita federal esse produto eu posso nacionalizá-lo gradativamente e só recolho só recolho tributo na hora da nacionalização e eu posso exportar enfim tem uma gama de modalidades de regime vamos dizer assim que tem esses benefícios é disso que o livro trata basicamente na sua essência inclusive conheci um empresário que estava falando que estava mais barato trazer a barra de aço da China fabricar o parafuso aqui em Sorocaba e exportar o parafuso pronto que eles não tinham um parafuso específico porque ele era fabricante então essa empresa faz parafuso mas a barra de aço nossa estava muito mais cara do que a que ele exportava importava e aí transformava num outro produto o que ele faz vamos dar nome é uma operação chamada drawback a operação isso é tudo legal isso é tudo perfeitamente legal tem instrução normativa para isso o drawback é uma modalidade que tem a modalidade drawback suspensão é a modalidade de isenção o que esse fabricante que você está colocando faz é a modalidade de suspensão ele traz matéria-prima essa matéria-prima no momento que ela do registro dela junto à Receita Federal os impostos são suspensos com o compromisso do fabricante num prazo delimitado que é de um ano podendo ser renovado por mais um ano ele exportar todo o produto originário desta matéria-prima se ele assim o fizer se importou uma tonelada de aço ele tem que exportar uma tonelada de barra-fuso equivalente de aço tá todo esse imposto que estava suspenso quando ele provar que ele exportou ele não precisa mais recolher esse imposto esse imposto fica suspenso fica isento perdão isso é um benefício muito forte para o fabricante é um incentivo tanto que na região de Sorocaba dados do do próprio Siesp aqui de Sorocaba 25% das operações de exportação que são realizadas aqui pelo município essas operações tem as suas matérias-primas vindo para o Brasil sobre esse regime aduaneiro chamado drawback então é isso que o livro trata de vários regimes são de zonas atípicas zona franca de Manaus área de livre comércio e a gente teve o cuidado inclusive de começar falando de tributos até para introduzir esse benefício e depois nós falamos acabamos o livro falando de algumas medidas de salvaguarda e esse é o tópico do livro o outro livro o anterior é logística internacional do que trata esse livro como o senhor sempre está comentando aqui pelo próprio nome mas o que especificamente o senhor está trabalhando nesse livro esse livro o nome é toda essa operação de movimentação que se faz que a própria logística envolve que a atividade de basicamente de pegar o material na origem e levar ao destino buscando tempo buscando qualidade buscando custo então este livro ele trata sobre essa mecanização sobre as operações que são feitas na logística os diferentes modais de transporte as regras de comércio que são feitas na logística e é voltado para esse tipo de operação especificamente acredito que esses dois outros livros são também obras que são introdutórias é isso? sim os primeiros passos no comércio exterior e introdução à logística internacional é isso? a ideia foi contaminar o público né o público que está chegando na área que tem interesse na área a área de comércio exterior a área de logística internacional os próprios números do Brasil a nível de exportação a nível de importação mostram a relevância desses dois temas né e a ideia foi procurar juntar em livros né uma série de informações que estão dispersas em termos de bibliografia de uma maneira geral para que o aluno pudesse numa única fonte de consulta ter uma base de começar a se iniciar nesse caminho que eu vou te dizer que contamina né o comércio exterior é algo que eu não tenho a formação acadêmica de comércio exterior mas fui contaminado por isso né é uma área extremamente interessante é uma área onde as pessoas têm uma oportunidade de desenvolvimento bastante forte né então essa foi a ideia da esse essa alavanca para o pessoal começar a operar nesse segmento ele é indicado então para alunos do curso de direito nas disciplinas administração comércio exterior contabilidade para esse sim acaba porque eu diria que hoje cada vez mais existe essa necessidade e essa cobrança nas empresas da interação das diferentes áreas né hoje uma empresa que quer ter resultados a empresa não pode mais ter segmentos isolados dentro dela a área a área de finanças não conversa com a área de comércio a área de comércio não conversa com a área de produção isso não dá mais para existir é obrigado hoje cada vez mais uma interação né então e muitas vezes acontece assim o pessoal da área contábil quer conhecer por necessidade até de trabalho alguns termos do comércio como algumas situações dentro do comércio são operadas quer dizer eu acho que o livro tem uma uma multifuncionalidade podemos dizer assim Sorocaba por outro lado a gente saindo das suas obras que estão aqui aliás antes de terminar esse assunto onde esses livros podem ser encontrados livrarias da cidade esses livros esses livros eles normalmente eles devem aos interessados procurar direto a editora a própria editora a própria editora ela tem um site na internet você está vendo o site aí da editora editora Escoba né sim a editora editoraescoba.com.br muito fácil ser adquirido é uma editora aqui da região fica localizada na cidade de Salto então hoje o aluno o aluno o interessado seja o profissional já na área ou não se se interessa a forma é essa por outro lado Sorocaba é chamada de porto seco o que é um porto seco de Sorocaba na verdade é o seguinte esse nome esse nome nasceu né posterior né a um outro nome que é Eade 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 o entreposto aduaneiro do interior que se abreviarmos vira Eade ele nasceu com a finalidade de desafogar as chamadas zonas primárias zonas primárias seriam zonas alfanegadas tanto portuárias como aeroportuárias ou zonas de fronteira porque o volume de material que entra e sai por essas zonas é bastante significativo e é lógico isso quanto maior esse volume para a mesma estrutura a morosidade é maior então a ideia foram criar polos em várias regiões do Brasil com a ideia de transferir esta responsabilidade essa possibilidade de inclusive fazer desembaraço aduaneiro nessas regiões e esses polos são escolhidos em função da própria região né Sorocaba tem tem um tem um tem um Eade que é o Eade Aurora né que nasceu em função de sermos uma região produtora exportadora importadora bastante representativa e houve por bem se instituir o entreposto aduaneiro do interior ele é privado ou ele é do governo ele é privado ele é privado mas ele é de uso público ser de uso público significa que ele ele tem obrigação de receber cargas em trânsito cargas que estão sob o controle da Receita Federal seja ela qual for este Eade ele foi criado justamente para isso para ser para dizer que nem eu falei para desafogar zonas a zona chamada zona primária ele está numa zona secundária assim que nós chamamos e posteriormente a isso se resolveu instituir uma nova nomenclatura que é o chamado Porto Seco o Porto Seco nasceu porque até pelo próprio nome está dizendo o porquê dele fica numa região que não é uma região que eu tenho a mesma operação de um porto normal mas é só uma nomenclatura a finalidade tanto do Eade como Porto Seco o nome atual é Porto Seco é exatamente a mesma que é fazer movimentação armazenagem e desembaraço aduaneiro deixa eu ver se eu entendi professor então chega uma carga lá do navio que veio da China e aí eu pego essa carga e mando para Sorocaba porque a empresa que está vai receber essa carga é aqui da região eu já mando para Sorocaba e faço o desembaraço aqui eu checo aqui eu abro aqui eu faço aferição aqui na cidade em vez de eu ficar perdendo o tempo entre aspas dessa carga em Santos sim em suma é mais ou menos isso é lógico que tem todo um procedimento né esta carga toda a carga que chega no Brasil de forma legal ela chega sempre por zona primária quer seja então avião ou mar ou mesmo ou mesmo ou mesmo zona de fronteira que vem por caminhões ou por trem pode vir por caminhões também essa até uma curiosidade os carros que vêm da Argentina por exemplo eles vêm em cegonha ou eles vêm por outro tipo de os carros que nós compramos hoje não eles vêm sobre roda e são desembaraçados sobre roda sobre veículos cegonheiros então vem por cegonha sim isso é normal podem vir rodando se quiser eu acho mas eu não posso comprar um carro na Argentina e vir com ele rodando não o que acontece é o seguinte se eu comprar simplesmente um carro na Argentina e tentar paga mais barato lá sem dúvida e tentar entrar no Brasil eu preciso fazer desembaraço então o que acontece o que eu posso fazer o que eu posso fazer são operações chamadas temporárias eu compro um carro na Argentina entro temporariamente no Brasil e volto para o Brasil desde que eu tenha e volto para a Argentina perdão desde que eu tenha uma finalidade que consta em lei normalmente isso não ocorre normalmente essa não é vamos lembrar o passado só para a gente quando o pessoal quando nós tínhamos as alíquotas de importação oscilavam ao redor de 100% isso na época do regime militar como é que se fazia na época muitas pessoas que tinham veículos importados eles compravam lá fora entravam no Brasil temporariamente e voltavam dentro do prazo que era concedido pela Registra Federal tinha que voltar ao país fazer o processo novo para retornar no Brasil é um despropósito isso mas eu posso como pessoa física se eu quiser eu posso comprar um carro importado desde que ele seja novo porque carro usado só carro de mais de 30 anos a legislação do Brasil não permite que se compra que se adquira no exterior carros usados com menos de 30 anos para trazerem para o Brasil mas é um trâmite burocrático que não vale a pena eu ir para a Argentina comprar um carro eu acho que não eu acho que não até porque o que acontece o custo que eu vou ter com todo esse trâmite de transporte de documentação de contratar desembaraço etc até por falta de experiência muitas vezes vai ser com certeza muito mais oneroso do que eu comprar aqui no Brasil quer dizer eu acho que não vale a pena esse tipo de situação a não ser que a pessoa queira começar a aprender a fazer comércio exterior mas eu não vejo muito propósito muito a gente estava falando do porto seco daí eu até interrompi o senhor aí que o senhor falou que é por via terrestre então essa área limítrofe com o país com o Brasil que vem quer dizer que além de vir pelo porto o que vem de avião pode vir também via terrestre aí é uma opção é uma opção do importador ou chamado consignatário ele tem que optar através de seus representantes onde ele quer fazer essa nacionalização ele pode fazer no porto não tem problema nenhum aí que entra a logística ou ele pode remover esse material para um porto seco então depende da logística de cada um da operação de cada um eu falo para os alunos ou mesmo para as empresas que a gente trabalha que é importante numa operação internacional dessa a gente fazer o processo inteiro e comparar as mesmas coisas então eu trago o material desembaraço na zona primária o mesmo material vem desembaraço na zona secundária e avalio essa logística o que é melhor para a minha empresa depende da facilidade que a empresa tem dos recursos que a empresa tem mas é um benefício que está aí é um benefício que vem a colaborar isso também vale para exportação eu posso fazer exportação para o porto seco pelo porto seco isso vem a buscar uma facilitação nesta movimentação em termos de operação internacional muito bem professor Sérgio estamos chegando ao fim do nosso programa quem quiser conversar com o senhor quer conhecer mais as suas obras convidá-lo para uma palestra bater um papo aí quem sabe até contratá-lo quem está nos assistindo para fazer um trabalho profissional independente de ser professor da Uniso qual é a forma mais fácil um e-mail de contato telefone eu tenho um e-mail acho que é mais fácil hoje a mídia é uma grande ferramenta esse e-mail é sergiocidperes arroba hotmail.com é mais fácil de falar com o senhor é mais fácil eu acesso todos os dias inclusive a forma que eu faço contato fora da Uniso com as pessoas e é um prazer aqueles que tiverem dúvidas tiverem questionamentos independente só pelo fato de se interessar pela área é bastante significativo por favor será um prazer poder responder tá certo professor Sérgio muito obrigado pela sua presença sucesso nas aulas na consultoria e sucesso na vena dos livros que o senhor está com ele aqui conosco eu que agradeço a oportunidade obrigado o programa Uniso Comunidade fica por aqui se você tiver alguma sugestão de assunto envie para o e-mail unisocomunidade arroba uniso ponto br ou na nossa fanpage lá no facebook curta lá você também pode rever todas as entrevistas que já foram ao ar no nosso canal do youtube é só procurar por Uniso Comunidade agradecemos a sua audiência e até o próximo programa até lá tchau